Você já sabe como funciona a campanha de indicação de produtor do Juntos? Agora você pode indicar amigos produtores para participar do Juntos Produtor. E a sua indicação vale FMC Coins. Eles se cadastram, você ganha. Quer ver como é fácil? Faça o login na plataforma do Juntos Produtor e clique em Programa Juntos no menu superior. Em seguida, é só selecionar Indicação de Produtor. Esta é a página de indicação. Aqui você confere como funciona a campanha e tem acesso ao seu link de indicação personalizado. Para fazer as indicações, primeiro você precisa copiar seu link personalizado. É muito simples. Pressione o botão Copiar e pronto. Agora é só compartilhar seu link de indicação. Para isso, cole o link copiado na mensagem e envie para quem desejar. Você pode enviá-lo por e-mail, WhatsApp, SMS ou utilizando suas redes sociais. O importante é que o indicado use seu link personalizado para se cadastrar. As suas indicações valem FMC Coins. A cada 5 produtores cadastrados, você ganha 53.200 FMC Coins. Atenção, só valem os cadastros realizados com seu link personalizado gerado na página do programa. A campanha é válida de 7 de julho a 31 de dezembro de 2021. Lembre-se, só serão computadas as indicações dos produtores com cadastro ativo no Juntos Produtor. Para conferir o número de participantes cadastrados com seu link de indicação, acesse novamente a página de indicados e role a tela para baixo para ver a lista. E você pode fazer tudo isso de um jeito rápido e prático pelo aplicativo Juntos FMC. Já baixou no seu celular? Então não espere mais e faça o download agora para ter o Juntos na palma da sua mão. Participe, indique amigos produtores e aproveite todos os benefícios de crescer com a FMC. Somos muito mais fortes juntos! Produto perigoso de uso agrícola. Consulte sempre um agrônomo. Venda sobre receituário agronômico. E leia o rótulo IABULA. E leia o rótulo IABULA.